Abertura Foi inaugurada esta manhã no edifício da Junta de Santa Maria dos Olivais a exposição A Nossa Essência, inserida no programa Essência, Ser Humanidade, Semana Cultural, Dia da Criança e do Ambiente. Trata-se de um conjunto de fotografias da autoria dos fotógrafos José Ribeiro, João Paulo Marques e Luís Ribeiro, realizadas no bairro 1º de Maio, como referiu na ocasião Tânia Ferreira, do Serviço Sociocultural da Junta Urbana de Tomar. Então, está aberta a inauguração da nossa exposição que se intitula Pura Nossa Essência. Esta exposição retrata os rostos do bairro 1º de Maio e baseia-se numa ação de sensibilização que fizemos no bairro para chamar a atenção sobre a importância do reforço hídrico, da alimentação saudável, das marmitas saudáveis e estas fotografias é um bocadinho da tarde que nós passámos lá e espero que gostem, acho que estão muito bonitas. Ah, a Nossa Essência está dentro do projeto Essência, Ser Humanidade. Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana, deu depois conta do projeto onde se insere a exposição e que esteve, como recordou, em preparação durante dois anos, sendo agora concretizado nesta como noutras iniciativas. Isto é uma exposição simples, uma exposição muito virada para a área social, uma exposição que foi feita, como a Tânia já disse, foi feita numa área muito sensível, que é o bairro 1º de Maio e que, no entanto, não podia ser esquecido, pelo contrário, devia ser mais levantada a área que aqui traduz estas fotografias. Digo-vos que isto é um projeto, foi feito, já se anda a trabalhar nele, já há dois anos se começou, é um projeto que trabalha através de uma figura Aristides Sousa Mentes e a partir daí conseguiu-se traduzir uma candidatura este ano com diversas vertentes, com a colaboração e os parceiros, agrupamento de escolas templários, a Câmara Municipal de Tomara, a Junta de Freguesia e, em parte, também com o Governo de Cristo nestas áreas todas. Portanto, foram vertentes que só em parceria se conseguia fazer, nós temos de dizer assim a verdade e há uma coisa que a gente tem de dizer. Isto aqui não é a Câmara a fazer com os parceiros da Junta, não. É os parceiros todos em conjunto que estamos aqui a trabalhar. Desde a Câmara, Junta de Freguesia, agrupamento de escolas e o convento, na sua parte vertente que também. Às vezes há assim umas certas coisas que parece que a Junta e os outros estão à parte e só a Câmara que está no cinto. Não, isto não é assim. É tudo perigual com parceiros que estão a trabalhar no mesmo livro. O que eu quero dizer, de facto, nós temos que ver que a essência que está a trabalhar, que é mesmo um projeto em essência, que está a trabalhar, tem hoje este ponto. Logo à noite vamos estar no Cinto Teatro com as danças e os cantares da Orquestra Zóra. Tudo aqui foi um trabalho em que entrou o canto firme, os apoios, o convento, por causa dos alojamentos, a parte da alimentação. Essa parte faz parte todo deste traçado que está projetado desde o primeiro dia até outro dia, que se houver que é às sete. Acho que é às sete. Ora, hoje é no Cinto Teatro à tarde, à noite. À Belém vamos ter uma peça de teatro por inscrições e por venda de bilhetes, uns bilhetes de preço simples, na Quinta da Granja, patrocinado pela equipa do Carlos Carvalheiro. Fatigas de Cato. Fatigas de Cato, sim, fatigas de Cato, recomendadas pelo conhecido Carlos Carvalheiro. Tudo isso foi também uma diligência que fizemos junto do proprietário, que disponibilizou, que o Carlos Carvalheiro já tinha atuado lá com a sua equipa, disponibilizou-se a ceder o espaço, que é um espaço maravilhoso, tanto ou quanto assim um bocado mais abandonado. Andámos lá com o nosso pessoal, fez-se uma limpeza, depois tudo preparado para amanhã, às dezesseis e dezesseis, estarmos lá, todos aqueles que adquiriram bilhetes e que estão convidados, a assistir a essa dita peça. Temos ainda outra parte, ainda com a Orquestra Zórea, no convento. Sim, às onze. Às onze, amanhã. Foi uma análise que se fez para incluirmos o Dia Mundial da Criança, de facto foi adiado, esperava-se mau tempo, afinal até é tempo bom, com o ambiente, com a parte de respeito ou incência, também na figura do tal dito senhor Aristides Sousa Mendes. Eu acho que isto é uma coisa muito grande para estudar, quem quiser se conversar sobre o assunto, até lá pano para mangas para conseguir verificar o que é todo este projeto e qual foi a base dele. E como continuo a dizer, sem parcerias, sem a conjugação de esforço de todos, não se consegue fazer nada. Mas em parceria, e com a parte que diz respeito à conjugação das boas vontades de todos, a obra aparece. Na abertura desta exposição esteve também o diretor do Grupamento Escolas dos Templários, o professor Paulo Macedo, lembrou que, também no âmbito do projeto Essência Ser Humanidade, vai ser apresentado esta noite no Cineteatro de Tomar, uma peça de teatro com alunos do grupamento e alunas refugiadas do Afeganistão. Isto é um trabalho que já leva mais de um ano e tal de preparação. Quando foi feito o convite para participarmos naquele projeto autárquico do Aristides Sousa Mendes, que rapidamente começámos a pensar que figura de tomarense é que efetivamente desempenhava um trabalho tal como fez o Aristides Sousa Mendes a nível do país. A Ângela Tamagmini, aqui em Tomara, desempenhava também um papel importante. E foi por aí que lançou também a ideia de fazer uma peça de teatro que vai ser apresentada, que está a ser preparada ao longo de um ano letivo pelos alunos do Grupamento Escolas Templárias, que são da parte do Clube Teatro, juntamente com alunas do curso profissional de teatro e que vão fazer a apresentação de uma peça de teatro sobre a Ângela Tamagmini. E depois houve aqui um conjunto de outros momentos que se conjugaram, que foi precisamente uma turma do 12º ano, com a sua professora de português. Tiveram uma excelente ideia porque não convidaram uma orquestra de alunas refugiadas, alunas como nós, mas são refugiadas num país estranho, que é Portugal, porque elas são do Afeganistão e porque não convidá-las a fazerem um concerto ou em tomar e a mostrarem, efetivamente, aquilo que elas estão a aprender no seu país, mas que estão a ser impedidas de o fazer e por isso é que tiveram que vir para Portugal. E aí juntámos também os alunos dos cursos profissionais que temos com o Cante Firme, instrumentistas, e têm ao longo de um ano estar a preparar aquilo que logo à noite vamos ver precisamente no cineteatro. Portanto, o que vamos ver são declamação de poemas sobre a liberdade, vamos ver música tocada pelos alunos do agrupamento de escolas com o Cante Firme e vamos ver também, logicamente, as alunas do Afeganistão a fazer o mesmo, a dançar, a tocar e a cantar. Portanto, há toda uma conjugação de muitos esforços porque isto envolve muitas entidades e levou precisamente que este projeto de essência, ser humanizado, pudesse efetivamente ter começado se tutoresse normalmente o dia da criança, não era, que era o dia 1 de junho e felizmente teve que ser adiado por causa das condições climatéricas e que vai terminar no próximo dia 7, porque dia 6 e 7 é a Semana Cultural do Agrupamento. O vereador é a Semana Cultural fotografias cheias de conteúdo, cheias de expressão artística de grande significado e que permite que nós façamos uma avaliação e tenhamos um conhecimento mais aprofundado da nossa realidade social e do nosso meio, da nossa comunidade. De maneira que, felicito-os por isso, todos aqueles que se empenharam neste trabalho e exorto os autores que são fotógrafos amadores com quem eu me cruzo regularmente a continuarem, continuem para nos darem a dimensão de uma realidade existente no nosso Conselho e que permite contribuir para afirmar a nossa identidade. Por isso, que continuem, felicito-os por isso e um beijá a todos. E aí A CIDADE NO BRASIL